Vou te mostrar nesse vídeo questões muito cobradas nas provas do DETRAN de todas as regiões. Você quer passar direto? Você quer passar de primeira? Então vamos aprender como agora. Meu nome é Sidney, esse é o canal SimPassei, canal criado para te ajudar a passar na prova do DETRAN, de primeira habilitação e de reciclagem. Fala se não é isso que você quer. Então vamos começar sem demora. Vamos lá, galerinha. A figura abaixo representa um trecho de via com três faixas de trânsito, onde a autoridade competente sinalizará como faixa exclusiva para ônibus a faixa da direita. Dentre as placas apresentadas, qual deve constar no local indicado? A placa 1, a placa 2, a placa 3 ou a placa 4, galera? Bora começar logo com a resposta certa, de cara, para você acertar a primeira, garantir um pontinho, para você passar com 30, depois só vai faltar 29. Essa questão de prova quer saber o quê, galera? Que placa deve ser colocada à direita da via para informar circulação exclusiva de ônibus? Procede? Não é a placa 1, porque essa placa informa Terminal Rodoviário. Memoriza esse trem. Não é a placa 2 também, porque essa placa informa ponto de paradá. Guarda nas mentes essa paradinha. E não é a placa 4, porque essa placa proíbe trânsito de ônibus. Anota essa bagaceira. Sendo assim, a placa que deve ser colocada à direita da via para informar a circulação exclusiva de ônibus é a da letra C. Já começamos bem, acertamos a primeira, garantimos um pontinho, só falta 29 para fechar com 30. Ou 39 para fechar com 40. Vai dar. Analisando as relações entre lotação de um automóvel, categoria de habilitação e infração por inobservância às normas de circulação e conduta, reflita. Veículos para até nove passageiros podem ser conduzidos por habilitados na categoria B e inobservância a esta regra é infração grave. É isso que está dizendo aí. Categoria de habilitação C permite conduzir veículos com mais de oito lugares, inobservância a esta regra é infração gravíssima. É infração gravíssima conduzir veículos com mais de oito lugares, com categoria de habilitação inferior a D. Agora conclua. Todas as afirmativas estão corretas? Todas as afirmativas estão erradas? Estão corretas apenas as afirmativas B de bola, C de casa? Ou somente a afirmativa C de casa está correta? De uns dois meses para cá, os examinadores estão caprichando, mas com força, na elaboração dessas questões de provas. Galerinha, vou falar um negócio para vocês. se antes você tinha que fazer prova com atenção total, agora você tem que fazer prova com total atenção. Não máscara não que você vai escorregar. Afirmativa A está errada em dois pontos, pessoal. O primeiro, categoria B de bola, permite conduzir veículos com até oito passageiros. Não tem esse negócio de nove, não. E o segundo erro, inobservância a essa regra, é infração gravíssima. Tem esse negócio de grave, não, galera. Isso aí é furada. Chega aí perto da televisão, do celular, do tablet. Anota um negócio, 99% das infrações que se referem a CNH, por exemplo, dirigir com ela vencida há mais de 30 dias, dirigir sem ela, dirigir com ela caçada ou suspensa, essas paradas todas ligadas à CNH, são infrações gravíssimas. 99,9%. Só tem uma exceção. Umazinha. Gostou desse macetinho? De nada. Não precisa agradecer, não. Mentira. Precisa sim. Deixa um comentário aqui no vídeo que você ajuda o canal pra caramba. Assim você me agradece. Vamos continuar. A afirmativa B está certa? Não. Está errada também. Por quê? Porque categoria de habilitação C de casa permite conduzir veículo de carga, galera, com peso maior que 3.500 quilos. Mas a lotação máxima permitida pra essa categoria é de oito lugares também, igual a categoria B. E quanto à infração cometida por conduzir com veículo de categoria diferente do veículo que você está conduzindo, entendeu? Habilitação de categoria diferente do veículo que você está conduzindo. Aí está certo. É infração gravíssima, sim. Eu acabei de falar que infração relacionada ao CNH é gravíssima. Você anotou? Então, é gravíssima, pô. Bom, vamos lá analisar a afirmativa C. É infração gravíssima conduzir veículos com mais de oito lugares com categoria de habilitação inferior a D? Sim. Corretíssimo. Mais certo que isso, acho que nem dava. Você só pode conduzir veículos com mais de oito lugares de passageiro, excetuando-se o condutor, com habilitação das categorias D ou E. Está certinho esse negócio aí. Se só a C está certa, então é a letra D. Galera, eu estou percebendo que as provas do DETRAN estão ficando cada vez mais difíceis. Se você tem a mesma opinião que eu que está percebendo isso também, não se aperrei, não. Eu criei um material de estudos que tem ajudado milhares de pessoas a serem aprovados, mesmo nas provas difíceis. O que o meu material tem? Meu material tem questões de provas reais, corrigidas, explicadas, com dicas e macetes. E tem o curso completo de legislação, com tudo, mecânica básica, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania, em áudio. Você pode ouvir em qualquer lugar, até enquanto está fazendo outras coisas. Meu telefone está aí na tela, entre em contato comigo, compre meu material. Bota uma coisa na sua cabeça, com meu material, você aprende. Comigo, você passa. Tá? Vamos continuar. As figuras abaixo representam dois trechos de via sinalizados. Com base no que você aprendeu lá no seu cursinho, conclui-se que as linhas centrais da figura 1 se chamam linhas de bordo. A figura 1 é via de mão dupla e proíbe todo tipo de deslocamentos laterais. As linhas laterais da figura 2 se chamam marcadores de alinhamento. E a figura 2 é via de mão dupla e as linhas centrais proíbem todo tipo de deslocamentos laterais. Eu vou falar pela trigésima vez. Com domínio medíocre do conteúdo de legislação de trânsito e com nível médio de atenção para fazer as provas do DETRAN, você vai ter um trabalho da peste para passar nesses exames, porque não tá fácil não, galerinha. As linhas centrais da figura 1 por acaso se chamam linhas de bordo? Isso tá certo, Zé? Não! Linhas de bordo são essas que a minha editora tá te mostrando. As da beirada, que demarcam fim da pista de rolamento destinada aos veículos e o começo do acostamento, por exemplo. E guarde nas memórias das suas mentes o seguinte, essa linha aí no meio da pista de rolamento se chama linha longitudinal pontilhada, seccionada, tracejada, interrompida também. Tem quatro nomes estranhos, não sei pra que quatro nomes. Vamos analisar mais uma. A figura 1 é via de mão dupla e proíbe todo tipo de deslocamentos laterais? Também não. E como que eu sei disso? Porque a cor da linha longitudinal, que você tá vendo aí que a minha editora tá te mostrando, é branca, informando que a via é de mão única. E a forma da linha, como é que é? É pontilhada, informando permissão de mudança de faixa e ultrapassagens. Ou seja, deslocamentos laterais. Porque deslocamentos laterais são mudanças de faixa, conversões, ultrapassagem, tudo aquilo que você faz indo pros lados, pô. Anota essa parada, isso cai, isso cai, tudo quanto é prova, eu me embolei a palavra aqui e tá tudo embolado. Então já vimos que duas estão erradas, vamos analisar a terceira. As linhas laterais da figura 2 se chamam marcadores de alinhamento. Eu não vou responder não, me recuso. Vou deixar vocês chegarem suas próprias conclusões. Mostra pra eles aí, editora, o que é um marcador de alinhamento? Bota na tela aí. Isso aí é marcador de alinhamento. Isso tem alguma coisa a ver com as marcas da figura? Tem. Bom, vimos que três estão errados, mas mesmo assim, vamos analisar a opção D de dado. A figura 2 é via de mão dupla e as linhas centrais proíbem todo tipo de deslocamentos laterais. Pessoal, mais certo que isso, nem tem como. As linhas pintadas de amarelo informam sim que a via é de mão dupla. E o fato dessas linhas serem contínuas proíbem qualquer deslocamento lateral. Com relação à manutenção e cuidados com os veículos, é correto o que se afirma em 3 milímetros é a profundidade mínima permitida para os sulcos de um pneu. Se você não sabe, sulcos de um pneu são aquelas ranhuras que você vê no pneu. São sulcos, tá? Óleo lubrificante do motor deve ser substituído a cada 100 mil quilômetros? Palhetas do limpador do para-brisa devem ser substituídas a cada seis meses? Pode ser usada água destilada para completar o nível do fluido da bateria? Agora vamos ver se você entende mesmo de pneu, de limpador de para-brisa, de óleo de motor e de bateria igual você fala pra todo mundo. Bora confirmar isso agora. Você marcou qual? Pessoal, por resolução do CONTRAN, a profundidade mínima permitida para os sulcos de um pneu é de 1,6 milímetros. Não 3. Ah, tá errada. Óleo lubrificante do motor se troca de acordo com o fabricante do óleo. Tem essa de 100 mil? Não, galera. A B tá fora. Palhetador limpador do para-brisa você tem que trocar a cada 12 meses, não 6. A do meu carro tem 11 anos que eu não troco. É, eu não tô incentivando ninguém a fazer isso, não. Eu tô errado. Eu sei que eu tô errado. E quanto ao nível do fluido da bateria, ele pode ser completado com água destilada? Pedrinho. Sim, pode. A D é a única que tá certa. Vamos ver mais uma aí. Um folheto recomenda certas ações para determinados acidentes, conforme se vê abaixo. Sem compressões por minuto, isso se faz em casos de parada cardíaca? Sim, isso tá certo. Isso tá certíssimo. E eu tenho um macetinho ruim com força pra você memorizar essa parada. Como é que você vai lembrar que são 100 compressões por minuto no caso de uma parada cardíaca? É só você lembrar do seguinte. Se você ficar sem fazer massagem cardíaca, a pessoa fica sem vida. que macetinho ruim. Pessoal, deitar a vítima e elevar os membros inferiores cerca de 30 centímetros em caso de estado de choque. Essa paradinha aí procede. Procede? Sim. E pra quem não sabe, membros inferiores são as pernas. Se a pessoa tomou choque, não. Se ela estiver em estado de choque, assustada, meio despirocadona, assim, lesada, por causa de um acidente ou de um trauma, alguma coisa, sim, elevar as pernas 30 centímetros ajuda a oxigenar o cérebro. Acho que é isso mesmo. Tá certo. Tá certo. Essa terceira afirmativa, afastar objetos do chão que possam causar lesões em caso de convulsão. E aí? Isso tá certo. Tá completamente certo. E nada desse negócio de ficar segurando línguos. Segura as línguas delas aí pra ela não se sufocasse. Isso é coisa da época das cavernas. Se você sentir que ela tá secretando muita saliva ou vômito, vira de lado. Agora, esse negócio de afastar objetos pra ela não se machucar enquanto tá convulsionando. Certo. Marca esse trem aí. Tá certo. Marca não. Isso tá certo, tá? Pressionar o local do ferimento com uma compressa limpa em caso de hemorragia externa. Isso deve ser feito, galera? Deve, pode, é recomendável, tá certo, considera esse trem certo. Agora vamos ver se aplicar gelo e imobilizar a parte afetada em caso de luxação em tosse, é verdade ou mentira? Então, pessoal, essas cinco afirmativas estão corretas no que se refere a primeiros socorros. Tá tudo certo. É letra A. Ó. Encaminhar aos órgãos executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente, é de responsabilidade de quem, galera? Do Denatran, do Contran, da Jari ou é tarefa do proprietário do veículo que recebeu a multa? Pessoal, essa questão de prova é do mal, como várias outras, mas eu vou te dar um macetinho bem ruimzinho, bem fraquinho, nojentinho. Com ele, você vai encontrar a resposta certa. Ele vai te ajudar a lembrar e acertar e a passar. Vamos lá, pega a visão. A pergunta se refere a órgão que trabalha com o quê? Com recursos. Aí que está o segredo. Das opções de resposta temos a Jari, na letra C, que significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Recurso na pergunta, recurso em uma das opções de resposta, por questão de lógica, qual você marcaria? Letra C vai nessa que você vai se dar bem para a peste. Nossa, letra C, se dar bem para a peste. Pô, hoje eu estou fraquinho. Se você chegou até aqui no vídeo que você está gostando, se está gostando tem como não deixar um comentário aqui no vídeo para ajudar o canal? É muito difícil? Pô, está doido, hein? Deixa um comentário aqui no vídeo, escreve qualquer coisa, qualquer bagaceira, vai lá e escreve assim, bagaceira. Analise a placa e conclua. Com cartão, qualquer veículo pode estacionar nos dias e horários descritos. Sem cartão, nenhum veículo pode estacionar nos dias e horários descritos. Sem cartão, nenhum veículo pode estacionar após as 19 horas ou de segunda a sábado entre 7 e 19, exceto moto, todos podem estacionar. Cruz credo, galera, depois de uma prova dessa, com essas questões do mal assim, você sai de lá até mais leve. Não, não foi porque a prova acabou, não, é porque você queima tanto neurônio que você sai de lá com 100 bilhões a menos de neurônio, porque queimaram, entendeu? Pô, hoje eu não estou bem com essas piadinhas, não. Essa placa aí, rapaziada, regulamenta dia, horário e condições para estacionar. O que ela te fala, o que ela te diz e o que ela regulamenta? Que de segunda a sexta, entre 7 e 19, qualquer veículo que não seja moto pode estacionar desde que apresente o cartão azul. Agora, no sábado, a permissão de estacionamento é entre 7 e 13. Fora esses dias, fora esses horários, pode estacionar mesmo sem o blue car. Concluído isso, concluímos que A está errada, porque fala que moto pode estacionar e não pode. C está errada, porque sem cartão até carroça pode estacionar aí após as 19. Aí está falando que não pode. D é tóxica, porque sábado após as 13, até avião pode estacionar aí. E aí está falando que a proibição vai até 19. Isso é fake news, pô. Então, acerta a letra B. Sem cartão, nenhum veículo pode estacionar nos dias e horários descritos. De novo, eu vou falar, fiquem ligados, fiquem espertas, porque essas provas estão ficando cada vez mais difíceis. para te ajudar. Toda semana eu estou postando aulas e na sequência para você assistir sem perder a linha de raciocínio. Essa é a oitava. As sete anteriores vão estar aqui na descrição do vídeo. Precisa assistir na sequência e não perder a linha de raciocínio. Eu falei isso, eu estou repetindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho